Minha profissão de risco é um terreno baldio, cinza e vazio Não importa o que fazemos, ficamos sozinhos, no fim das contas Não me sinto seguro fora do meu ninho, faço o que é sempre atacar pelas costas Lata no peito e o coração vazio, aprendi cedo, princípio básico é fazer parecer ser fácil Como as ondas do mar que se quebram, personagens que sempre se entregam Essa vida é tipo esquema tático, eu tentando sempre ser mais ágil Na corrida que sempre alguém ganha, essa indústria parece um baralho Cheio de cartas marcadas na manga, eu furei a bolha Um coração puro e um disco de ouro, eu sou correria, um conhece o outro Eu cruzei a esquina e busquei meu trono, onde a vida é rude, bati com força Me sinto só, não importa o que eu faça, minha alma e Deus tá no barco Eu sou só visita na minha casa Não importa o que eu faça, eu me sinto só Não importa o que eu fale, eu me sinto só Solo, 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 solo Coisas que eu faço sozinho me lembra você Sempre que eu falo comigo eu me vejo em você Não importa o que eu faça, eu me sinto só Não importa o que eu fale, eu me sinto só Solo, 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 solo Coisas que eu faço sozinho me lembra você Sempre que eu falo comigo eu me vejo em você V-N-D Eu sou minha própria embarcação, meu mundo, minha rua Meu coração puro, meu pedaço de terra Eu juro não é dinheiro que faz minha cabeça Eu só quero saúde, uma vadia sincera Não importa o que eu faça, um vazio sem fim A música é egoísta como solo de piano E o músico que toca sempre brilha sozinho Meu coração de pedra tem buraco de alguns anos Eu fui nessa viagem, não voltei, tô trabalhando E eu me desapeguei porque eu mereço ser profundo Você se enganou, eu não sou mesmo de alguns anos Nos sentimos sozinhos, não importa o que façamos Não importa o que eu faça, eu me sinto só Não importa o que eu fale, eu me sinto só Solo, 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 solo Coisas que eu faço sozinho me lembra você Sempre que eu falo comigo eu me vejo em você E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri